Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com os meninos, os missionários e os meninos que saíram de Moarama e foram para a Aparecida do Norte. 1.200 quilômetros, 23 dias. Você não esteja enganada. São quatro meninos que saíram aqui de Moarama. É muita coragem, né? É claro que tem muita curiosidade em cima disso tudo. Eu, sinceramente, eu nunca ouvi falar que uma pessoa tiver saído de Moarama e ido para São Paulo, Aparecida do Norte, a pé. Eu vou de carro, levo 15 horas e eu acho um absurdo, porque, na verdade, nós levamos 900 quilômetros, mil quilômetros. Se a gente fizer bonitinho assim, sem muitas paradas, leva umas 13 horas e meia, né, Denis? Mas nós levamos 15, porque a gente vai parando, uma coisinha bonitinha, né? E vai lanchando, descansando, tomando um café para espantar o sono. Eu já acho um absurdo. Agora, 23 dias, 1.200 quilômetros. Gente do céu! Aqui eu tenho o Lorival. O Lorival é um ex-morador de rua de Moarama. Parece que aqui em Moarama ele ficou uns 8 anos, mas ele já está há mais tempo. E é um paulista, né, Lorival? Então, nós vamos começar com ele, depois... Está faltando um integrante desta caminhada. Aqui, eu acho que o mais velho é você, né, Lorival, da caminhada. E o mais novo, o bebê, está aqui de 20 anos. Então, tem de todas as idades. E, claro, o homem casado, tem filhos e tudo mais. Vamos começar por aqui. Tudo bem com você, Lorival? Tudo bem. Lorival, você é um ex-morador de rua. E... Agora, o que aconteceu com você? Você, um morador de rua, que geralmente, o morador de rua, ele já tem por costume de andar de cidade em cidade e vai indo, não é? E vai indo. Pedindo carona, não, porque geralmente ninguém dá carona. É a pé. É gastando solo de chinelo, porque vocês usam mais o chinelo para fazer a caminhada. Agora, o que levou você a fazer essa caminhada junto com os meninos, esses missionários, da casa de oração, depois nós vamos conversar um pouquinho mais com eles também. O que levou você a acompanhar eles para a partir do Norte, 23 dias? É porque eu procurei buscar mais em Deus, que eu buscava mais as coisas em mim. Porque eu sabia trabalhar, era um pedreiro. Eu sempre falava, ah, eu chego em qualquer lugar, eu vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro, vou usar minha droga, que nem eu usava, né? Graças a Deus, deixei para tomar minha pinga. Aí eu falei, eu vou... Fiz a promessa de eu buscar mais em Deus, porque eu não acreditava muito que Deus pudesse tirar eu desse mundo. E hoje, graças a Deus, com essa viagem toda, eu aprendi a respeitar mais os outros, a ouvir mais as pessoas falar, a falar com as pessoas, que eu falava com quem era nada. Para mim é da rua também, para mim não valia nada, igual eu, né? Só que agora eu aprendi que eu sou alguém no mundo, né? Porque eu fiz a caminhada, busquei Deus, e estou aprendendo a conviver com Deus, a fazer minhas orações, mesmo do meu jeito ali, mas eu sei que Ele está me atendendo cada dia mais. Porque eu saí daqui num propósito, vou pedir para Deus, para melhorar minha vida, mais do que eu precisava de uma família, de um lugar. Só que quando eu saí, eu não tinha na minha cabeça que eu já tinha minha família aqui. Eu já estava na casa que me acolheu, já era minha família. E chegando eu aprendi que Deus fala mais comigo, porque cada dia eu sinto mais que eu aprendi a viver melhor nessa caminhada, nessa solidão na estrada, que nem que nós andamos, e andando eu ficava para trás, ou saía para frente, tinha aqueles nervosinhos, né? Aí eu ficava ali só pensando, eu volto, não volto, volto, não volto. Vou que eu prometi para Deus que eu ia, e eu vou cumprir essa palavra. Pelo menos uma coisa bem feita na vida eu ia fazer, que é cumprir essa viagem. E eu fiz, e Deus correspondeu comigo muito bem. Que bom, e nós ficamos felizes. Isso é fé, né, Lorival? É muita fé mesmo, graças a Deus. Outro nome completo, como é que é? Lorival Marcolino dos Santos. Lorival, eu vou conversar um pouquinho mais com ele, porque ele tem uma história diferente. Lorival, você é casado, você tem filhos, você é da onde? Você é natural da onde? Eu sou natural daqui de Itapira, Paraná, só que eu vivi a maioria da minha vida em São Paulo, eu morei 20 anos em Campolim Paulista, eu era um bom profissional lá, que todo mundo nunca falou mal de mim, eu nunca fui demitido de uma empresa. Eu era um pedreiro, mestre de obra, só que aí veio acarretando o divórcio, tudo, aí eu vinha voltar pro Paraná, aí chegando aqui, eu me dei de cara logo, sozinho, brigando com a família direto, porque eu bebia, aí eu cheguei e comecei a beber direto, cheguei de dinheiro, tinha acertado conta lá, cheguei até, era o pau d'água mais famoso ali, aí eu dei de cara com o crack. Aí você começou a se envolver com as drogas? Comecei a me envolver com as drogas, aí fui gastando, gastando, trabalhava uma semana. Só pra manter o vício? Só, aí conhecendo essas pessoas da rua e dessa vida aí, aí, emendei 8 anos nessa vida jogada aí, ó, 15 anos fumando crack. E a tua família, Lorival? O que que aconteceu com ela? Você vê eles com frequência, você sabe notícias? Não me aceitavam mais. Não te aceitaram mais. Quantos filhos você deixou pra trás? Não, não tinha filhos. Você não, ah, menos mal, menos mal. Não tive filhos. Eu fui casada, minha esposa já era bem mais velha, já tinha família constituída, né? Aí eu não tive filhos. Agora você como pedreiro, se fosse pra você arrumar um trabalho hoje, você sabe trabalhar como pedreiro? Não sei, muito bem. Nunca ninguém reclamou comigo, não. Tenho várias pessoas. Faz tudo? Tudo, tenho várias pessoas aqui em Moarama mesmo, tenho um goereiro que eu cheguei a trabalhar uns dias com eles, mas acarretado do vício eu não ficava. Eles arrumavam tudo pra mim, me davam de tudo, prometiam de tudo, só que eu não acreditava mais. Falaram, vou ficar aqui, eu vou fumar droga, eu vou pisar na bola de novo com eles, então eu preferia ir pra outro lugar, trabalhava. Aí quando não tava arrumando nada, eu ficava aí na rua catando latinha, de vez em quando eu encontrava o irmão César ali, que ele me dava uma marmita ali. Mas eu nunca contava muito pra ele da minha vida, que eu achava que não interessava pra ninguém, né? Aí, mas como pedreiro hoje, eu sou a mesma pessoa, com 27 anos de carteira, de profissão e desempregado por causa da situação de eu estar na rua, né? Bom, o Lorival não está mais envolvido com drogas, se você, empresário, eu sei que tem muitas lojas aí de material de construção, que indicam pedreiro, até mesmo contrato pessoas, né? Os pedreiros, aqui nós temos um bom pedreiro, né? Vamos começar o ano aí já com a mentalidade diferente, até mesmo contratando ele, dando um trabalho pra ele, para a sobrevivência dele. Mas nós vamos conversar, ele está amparado hoje pela igreja, graças a Deus. Agora, essa tua caminhada de 23 dias, esses 23 dias que você ficou na estrada, andando, a parecida do norte, foi uma forma que você achou de fazer essa penitência, pedir perdão a Deus pelos pecados que você cometeu todo esse tempo? Em partes foi, em partes foi, sei mesmo. Em partes foi um jeito de eu me perdoar, por não ter ido, eu fui pedindo daqui até lá, no meu silêncio, por não ter ido ao enterro da minha mãe, por ter me negado, eu pôs o enterro do meu pai, eu me neguei aí, por causa das drogas. Meus irmãos me chamaram, falei, eu não vou. Mas a hora que está sóbrio, daí bate o arrependimento e o desespero. Aí o desespero bateu, eu arrependi. Aí que foi que eu procurei os irmãos aí, eu falei, ó, eu quero um lugar pra ficar, que eu não aguento mais ficar na rua não, que eu estou morrendo na rua. Eu observo que a sua pele tem bastante manchas, Dênis, se você puder puxar. Tem muitas manchas, parece que é pintadinho. Parece que foi feito assim, você quer perder, parece que você deu pinceladinhas de tinta, você é todo pintadinho, todo bem manchadinho. O corpo todo. O que é isso, Lorival? O que que aconteceu? Isso era 300 feridas quase que eu tinha no corpo, porque eu andava na rua. A maioria das pessoas que me veem, vai lembrar de mim por causa das feridas, que eu era chamado de leproso, de ferido, por causa disso. E quando você chegava, eu lhe choro, mas quando você chegava, por exemplo, você por ter as suas feridas, por chamar você de leproso, né? Porque as pessoas não entendiam o que que aconteceu com você. E quando você chegava no restaurante ou numa lanchonete e você fosse pedir comida, eles te davam por você estar cheio de ferida? Muitas pessoas de bom coração de morar mandavam, mas muitas pessoas pediam para eu passar do outro lado da rua, que eu estava atrapalhando os clientes. Espantava os clientes. Os próprios clientes estavam reclamando que eu estava atrapalhando, que eu estava sangrando, fedendo. Isso o dono do restaurante falava, né? Porque muitas vezes quem chegava lá para comer não tinha esse pensamento, né? Não tinha, né? Às vezes tinha era piedade. Mas vai fazer o que, né? Não, mas é verdade, porque tem senhores de restaurante que falavam, passa em tal farmácia e pega a pomada. Eu pegava o senhor que tem um depósito lá, não me recordo o nome da praça lá, sempre ele comprava a minha pomada. O senhor que tem uma academia, descendo a igreja, a catedral ali, ele sempre, que eu passava lá, ele falava, passa tal dia e pega a pomada. Que o professor lá sempre passava lá a minha pomada, ela estava lá. São pessoas que me ajudaram também. Agora, Loival, agora passar a pomada, tudo bem, mas se você chegou a fazer exame para saber o que que você tinha, porque às vezes não adianta você passar a pomada se você não sabe a causa. Você tem que fazer os exames para saber a causa e tratar a causa. Não, daí seria uma coisa superficial. Eu tenho que fazer 14 exames aqui em Morama, estão todos no centro pop lá. E não deu nada? Não deu nada, nem uma mancha, graças a Deus, eu não tenho uma mancha no pulmão, eu não tenho nada. Que eu fui a Deus agradecer o que ele já tinha feito por mim. Você estragou, você judiou do seu corpo com droga e tudo, você fez os exames, teu pulmão está limpinho. Isso é um milagre de Deus, né? Eu tenho até a confirmação dos exames lá de antes, até ressonância lá, tudo dos pulmões do corpo, tudo, eu não tenho uma mancha no pulmão. O próprio médico do CISA falou assim, o senhor está mais sadio do que eu. Hoje você, Loival, você está morando aonde e fazendo o quê? Eu moro na chácara lá. Casa de oração. Casa de oração. Casa de oração, eu não lembro o nome, como é que é. Mato Tereza de Calcutá. E você faz o quê lá? Claro, você é uma casa de oração, você reza muito, você faz suas orações, mas você ajuda lá também? Eu ajudo, o que eu posso fazer, o que você sabe fazer. Você esforça para aprender, para fazer. Já fiz algumas benfeitorias que eu acho que está sendo bom. Ai, que bom! E vai ajudando lá, né? Que nem o irmão, nós juntamos, eu e o irmão fizemos lago para pôr peixe lá, tudo na mão lá. Tudo bonitinho lá, preparamos quiosque, né? Preparamos um presépio, tudo lá, uns bancos para os irmãos sentarem lá. Qualquer hora eu vou lá, eu vou fazer matéria lá, vou registrar o que você fez, hein? Pode ir lá, sim. Vai ver coisa boa. Vai mostrar, né? Vai ter coisa boa lá, bastante coisa e a gente quer fazer muito mais ainda. Porque a gente depende da ajuda da população, do povo, porque tem muito boa pessoa lá, né? Porque nós estamos em 25 pessoas lá, né? Dependendo da ajuda da comunidade, dos irmãos que estão lá, estão agradecendo muito a Deus por não estar na rua, né? Com esse tempo, fim de ano, tudo aí, tivemos a nossa ceia de Natal lá, graças a Deus, tudo. Você comeu bem. Graças a Deus, comemos bem, graças a Deus. O Loival, cai entre nós aqui. Cai entre nós. Nessa caminhada de 23 dias, eu perguntei para vocês se vocês emagreceram muito, porque vocês devem ter virado uma vareta, né? Porque, gente, 23 dias caminhando, vocês só caminhavam, dormiam, comiam, como é que era? Não, a gente caminhava até o horário que a gente não aguentava mais, que chegava naquele ponto que nós tínhamos que dormir aqui e a outra cidade... Qual o horário, mais ou menos, que vocês paravam de caminhar? Ah, 7, 8, 10, 11, meia-noite, depende. Você estava gostosinho de caminhar, vocês... Não, nós andávamos, porque não tinha jeito, não tinha outro jeito. Tinha cidades que faltavam 20, 30 quilômetros, nós tínhamos que chegar naquele ponto para dormir, que não tinha outro lugar. Agora, comida. Ganhavam comida, outros se rejeitavam? Nós ganhávamos, muitos nos ajudaram, poucos que se rejeitaram, mas o mundo é assim mesmo, né? Porque ninguém é obrigado a aceitar o que está chegando na sua porta e bater, né? Porque muitos não lembravam da caminhada de Deus mesmo, da divina providência ali para ajudar os outros, não. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, que é uma coisa que com certeza muita gente pensa. Você, como morador de rua que você foi, isso é coisa do passado, isso aí faz parte do teu passado. As drogas fazem parte do teu passado, né? Você acha que as pessoas hoje, quando passa por um morador de rua que ele pede ajuda, as pessoas têm medo do morador de rua, porque tem moradores de rua que são mal criados, que são obscenos, que eu já me deparei com gente assim. Você acha que são todos assim ou não? Não, não são todos. São poucos que são assim, né? São mais aqueles que estão muito acostumados no lugar ali, que eles querem mandar no lugar deles, na rua ali, né? Então, eles procuram intimidar as pessoas, querendo dinheiro na marra, pedindo para a pessoa pagar a bebida para ele forçado. Mas são poucos. Aqui em Morama, qual era o teu lugar predileto para ficar? Ah, eu era o inquilino da igreja Paródia, lá na Palote. Você ficou? Eu era o inquilino. Era o dia da missa, eu era a confusão da porta, que eu estava deitado ali. Você estava deitado na porta. Eu abri as outras portas. Ainda bem que hoje a gente pode dar risada disso tudo, né? Graças a Deus. É verdade, graças a Deus, porque tinha noite que eu deitava e chorava, eu pedia para morrer. Eu estava cheio de dor, cheio de feridas, sangrando. Eu tinha que levantar no outro dia, a primeira coisa que eu olhava estava cheia de sangue. Eu pedia outra roupa para trocar. Agora, com todas essas feridas que você... Hoje tem as cicatrizes, que cada vez que você olhar isso tudo, Elas, essas marcas, é uma história na sua vida. É uma história. Tudo é a história do passado, graças a Deus, que hoje está só as marcas. Como muitas coisas que acontecem na vida da gente, e que o nosso coração fica marcado, fica o registro no nosso coração, e no nosso consciente, no subconsciente. Vocês sabem muito bem disso. Hoje, se você arrumar um trabalho, que você tem outro trabalho legal, que as pessoas possam te dar um trabalho, até mesmo uma reforma em casa, fazer uma varanda, fazer um puxado, fazer uma garagem, coisa assim, que você tiver o seu dinheiro, será que essa hora você não vai ter a vontade de ir para a rua e se envolver com droga de novo? Não, não tenho a vontade. Por isso que se alguém me der um serviço, eu não quero sair da chave agora, porque a gente sabe... Vai ser a tua morada, é lá que você quer ficar. Isso, porque o dependente químico, ele sempre será um dependente químico. Ele que tem que se policiar para ele não, que nem diz, não tomar o primeiro gole. Porque se ele tomar o primeiro, ele vai tomar o litro inteiro. Porque tem a tentação, né? Tem, que nem agora, fim de ano. Como um ex-dependente vai para casa passar com a família. Ele, tá, vou dar um pouquinho... Virada de ano, geralmente tem muita bebida de alvo. Vou dar um pouquinho de vinho para ele. Aí a família deu, ele já sentiu o gosto. Ah, vou tomar um pouquinho, vou tomar um pouquinho. Não vai fazer mal, né? Aí acabou a festa, ele está embriagado, ele já está viciado de novo. Está viciado de novo, exatamente. Não adianta. Ele já amanhece bebendo. É que nem as drogas. Se eu parei, estou há mais de sete meses, fazia três meses que eu tinha parado. Eu estou dez meses sem a droga. Como se eu tivesse há nove meses numa clínica. Se eu sair, se eu ficar perto de uma pessoa que fumando na rua, se eu experimentar de novo, acabou. Aí é dez vezes pior recomeçar do que quando começou. Vem bem mais forte o vício. Que nem a bebida. Eu ficar seis meses sem beber. Se eu beber o primeiro gole, para mim vai ser que eu tiver tomado um litro. Aí eu já vou estar embriagado. Aí eu vou tomar desesperadamente. É o que acontece com as pessoas. Eles ficam na chácara. Lá ninguém é obrigado a ficar. Se ele sair na rua, vou tomar uma só. Mas ninguém tomou. Aquela uma vai embriagar ele. Aí ele vai tomar o resto, vai saber. Está tomando porque já voltou as drogas. Então a gente tem que se policiar para não... Por isso que eu estou procurando ficar lá, rezando para mim. Então, se eu... Sendo assistido pelos missionários. Porque eu tenho, de um jeito ou outro, eu tenho que trabalhar. Porque o homem sem o trabalho também, um dia eu vou precisar sair. Se sente um inútil, né? É um inútil. Que nem meu pai falava. O homem sem trabalho, até o rastro dele é feio. É bem feio. Vai ser verdade, Luizal. Olha, eu queria conversar um pouco mais com você. Agora eu vou conversar com os meninos ali também. Mas eu vou conversar mais com você. Eu vou na chácara, tá? Eu vou lá porque eu quero mostrar as benfeitorias. E lá nós vamos sentar num banco que você fez. Tem vários. Tem vários? Tem vários. Então a gente vai sentar num banco. Tem árvore também? Tem banco embaixo de árvore? Tem árvore, pomar. É lá que nós vamos ficar, então. Já parece que eu estou vendo. Pomar, árvore. Banco, pomar e nós lá sentadinhos conversando. Tem tudo lá. Então tá. Só me espera com água gelada. Porque eu adoro uma aguinha gelada. Não muito também. Falta, não falta. Não vai faltar, não. Eu desejo para você, de todo o meu coração, que você tenha um ano 2016 com muita paz, muita tranquilidade. Principalmente a paz de coração e de espírito. E o que passou, passou. Isso aqui são cicatrizes e que faz parte do passado. É que eu desejo de coração para você. Obrigado. Que Jesus te abençoe grandemente. Que Deus abençoe a todos e todos que nos verem também. Que Deus abençoe a todos. Amém. Agora, você pode sentar naquela poltrona vermelha linda lá, para você já começar a viada do ano, sentar na poltrona vermelha, que é amor. Vem aqui, vem aqui perto de mim agora vocês. Vem. Um para cá. E eu vou ficar no meio. Bom, agora eu vou chamar os comerciais. Na volta, eu estou com eles dois. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.